No escurinho dao do seu tô legal, eu tô maneiro. Com meu jatmata otário eu fui rolar o campo inteiro. Feia sou batistuta, marutinho malandrão. Engole essa seu caipira, sentiu meu canhão. E, nem encergo, defita puto pra caralho. Llora não, anau, tenta de novo, otário. Fim de fase, acabou, caralho, rulei. Tirei o crássero nalan. Aqui não tem velai. Los, chega mais, dá uma olladinha na tabela. Só tem lugar pra dois, e focena o cabinela. E cu cobra sensação, famu pras cuartas de final. Cai pra dentro meia nofe. Minha mira eu canal. Se ele está num bom, pode crer, eu fui no outro. Aqui não tem parede, tipo um speck morto. Fim de camp, que bosta, meu time foi eliminado. Pelo menos eu fui a refelação do campeonato. Do pará pra capital, geral está me curtindo. O apoca firou o fan, e o meu mofi está saindo. Está fatudo indo bem, ateu sin cabrida boca. Trunado filha da puta. Didurou a história toda. Do que espalhou, toda minha multe está refilada. Arufiz um fideo que baleia desocupada. Aruman baleia orca, seu gordo deprimido. Sai do computador, faz sua vida ter sentido. Tua bunda está amasada de tantas horas no PC. Desliga esa merda e sai da porra do barra bebarra. Comunidade me odeia, agora eu tô fudido. Se eu colar na lande no fu, mfu le fatapa no oufido. Tome sentindo o ruger e depois dile far o cuecao. Ainda bem quines e camp na utiña o marfintuto saum. Feio aqui a minha rima, mandando um salfido bem. Ai rix, mfaleu, ateu anuquifem.